Olá pessoal, então nós vimos aqui o loop for, e semelhantemente eu tenho o loop while, tá bom? O loop while serve basicamente para a mesma coisa, que é escrever uma determinada estrutura algumas vezes, para eu não ter que ficar digitando na mão, por exemplo, aqui eu digitei de 1 até 10, para eu não ter que ficar fazendo isso na mão, eu crio um loop que ele sim vai repetir uma determinada propriedade com o seu valor e por aí vai, tá bom? O loop for e o loop while servem basicamente para o mesmo propósito, tá bom? Qual que é a diferença? Bom, ao meu ver, a principal diferença, aliás, duas principais diferenças que existem no loop while, é, o loop while ele exige um pouco mais de cuidado quando eu for trabalhar com ele, porque eu preciso explicitamente criar uma condição para gerar um valor falso e sair do loop, tá? A gente já vai ver isso daqui a pouquinho. Além disso, além dessa característica de ser um pouquinho mais, não chato, mas um pouquinho mais trabalhoso, no sentido de que eu tenho que lembrar algumas coisas para que o meu código não quebre, tá? Uma outra diferença seria a possibilidade de eu conseguir pular, por exemplo, de 2 em 2, tá? Então, no loop for eu tenho de 1 até 10, mas eu poderia com o loop while pular de 2 em 2, então, sei lá, 2, 4, 6, 8 e 10, tá bom? Alguma coisa assim, tá? Então, vamos ver na prática como é que esse cara funciona. Eu vou fazer o seguinte, eu vou comentar este código daqui, deixar ele guardado aí e vamos trabalhar agora com o loop while. Então, a sintaxe do loop while é a seguinte, eu vou escrever while, tá? Aí, depois eu vou criar uma condição. Qual seria a condição? Deixa eu fazer o seguinte, vou criar uma variável aqui primeiro, então, tá vendo como ele já começa a ficar um pouquinho mais verboso? Eu preciso vir aqui, explicitamente criar uma variável, olha só, vou colocar o valor 1 aqui para ela, tá? Coloquei 1 dólar a mais, ok. Então, enquanto este valor aqui, que esta variável i for menor ou igual a 10, por exemplo, eu vou executar uma determinada ação, tá? E qual seria essa ação? Por exemplo, deixa eu fazer o seguinte, eu vou descomentar isso, copiar, comentar novamente e colar aqui, desse jeito, tá? Só que, repara, se eu executar esse código, se eu salvar, aliás, esse código, porque o meu npm, né, ele já está ali tomando conta do meu diretório, ele vai tentar gerar o CSS, isso daqui vai dar um erro, por quê? Porque o i sempre vai ser menor que 10, menor ou igual a 10, tá? Porque em nenhum momento eu somei um valor a esse i, tá? Então, depois dessa minha escrita, eu preciso explicitamente fazer isso aqui, ó, O i vai receber um novo valor, que é o próprio i mais 1, desse jeito. Vou colocar um espaço aqui. Se eu salvar, ele gerou ali, provavelmente ele já gerou, e o meu CSS está aqui do lado, tá? Só para a gente ver se está funcionando, eu vou falar que esse cara é i mais 2. Eu vou salvar e está lá. Repara só, 1, 3, 5, 7, por aí vai, tá bom? Então, 3, olha só, tá? Então, esta é a vantagem do loop while, eu consigo pular etapas, tá bom? Eu consigo ter uma flexibilidade um pouco maior, tá bom? Por exemplo, se eu quisesse fazer aqui 100 e aqui falar que ele é maior, ele mais 10, né, deu algum probleminha aqui, por quê? Ah, sim, por conta da... Por conta desse valor aqui, né? Eu não tenho porcentagem, isso aqui vai gerar um erro justamente por causa desse valor aqui, porque 10 vezes 5 daria 50%, ok, é um valor válido, tá bom? Mas eu acho que vocês já sacaram a ideia, né? Ok, pessoal? Então, esse foi o loop while. No próximo vídeo, a gente vê mais um tipo de loop, que é o loop it, tá? Mas eu conto mais no próximo vídeo. Abraço, até lá. Tchau. Tchau. Tchau.